Música Gostou? Ou será que só não gosta de mim? Desculpe se não trato como deusa É isso que você espera de mim Desculpe se não chamo de perfeita Como todos os seus súditos assim Desculpe se não sou de açúcar Se não sou doce o bastante pra você É por isso que sempre me evita Sou um incômodo enorme pra você, bem Sou seu problema Sou seu problema É como se, gente, eu não fosse Será que sou? Sou seu problema Bem Eu não tenho que justificar o que vou fazer Eu não tenho que provar nada pra você Desculpe por existir Tá dando certo, olhem a porta Três e três sem resistir Mas não Sou eu quem devo fazer as fases com você então Porque eu quero Porque eu quero Vamos no jardim lá Tem algo esperando De ponta cabeça Onde colocou E quando encontrá-lo Meio desbotado Virando Vê que o lado de baixo não apagou Tudo permanece Onde você deixou Tudo permanece Mas ainda muda Bem levemente De dia e de noite O sutil acontece Quando tudo permanece Vou te enterrar aqui No chão La-ra-da-da-da-da-da E aí E aí E aí E aí